Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera Um incrível método Mano galera É money drop É chuva de dinheiro agora Pra você que não fez o Fronix Você tá naquele ódio Naquela neurose E não conseguiu faturar uma grana E nem aumentar o seu RP E aumentar sua conta Aumentar o seu level Galera, é incrível Sem requisitos Você tem o chefe, né? Você precisa ser chefe lá Você vai virar chefe lá Tendo 50 mil na conta Você vira chefe de magnata Molecada É incrível Pessoal, após você ter 12 minutos Na sessão De 15 a 12 Vai chegar essa mensagem aqui pra você Do tesouro do Red Dead Lá do Da arma, beleza? Então pra quem pegou A arma Eu não sei se vai ter outro esquema Beleza? Mas por enquanto É pra quem não tem A arma do Red Dead Pra quem não pegou Vai chegar um e-mail pra você Vai chegar É... Um e-mail E vai ter várias localizações Vai vir aleatório Se você trocar de sessão Vai vir um outro Uma outra localização Que nem ali O meu é o Del Piero Tá bom? Ele tá mostrando lá Tá vendo ali ó Então é o seguinte Se você não achou A pista O papelzinho Com a pista Você vai trocar de sessão Pra vir uma outra localização O meu é do Del Piero Beleza? Eu vou na Del Piero Porque eu já sei onde tá Então, enfim Vocês tem que procurar Beleza? Ah, eu não achei a pista Então troca de sessão E aí o jogo vai te mandar Uma outra localização Pra você achar o papel Beleza? Aqui no Del Piero Tá bem aqui, galera Tá bem nessa parede Assim Galera, olha que incrível O barato é... Mano, meu Deus, gente Então você que não fez O Frozemone Vai amenizar a sua fúria Que eu sei que Realmente é muito foda Tá vendo o papelzinho aqui? Essa é a pista Tá vendo? Investiga e a pista Lá aperta, né? Botão direito Lá, seta pra direita Galera, agora você vai virar chefe Beleza? Presta atenção aí Tá bom? Vai virar chefe Tá? Ou o chefe de magnata Ou o chefe de seguro-serve Beleza? Vai vir aqui Lá pra cima aqui, ó Aquisição hostil Porque ela é o maior tempo Quanto mais tempo você fizer a missão Mais grana você vai ganhar Então essa missão aqui é meia hora Tá bom? Em meia hora você vai ficar ganhando Cinco mil a cada um segundo E um monte de RP Que eu não sei nem contabilizar O quanto de RP Beleza? Coloca a... Pra iniciar ali, galera O local Na base da Meriwether Beleza? Tá vendo lá? Eu mudei E agora eu vou iniciar Tá bom? E olha ali, galera O tempo, ó Meia hora Tá bom? Aqui Pra ir até a base lá da Meriwether Então você coloca a localização Da base da Meriwether Olha só, galera Olha o que você vai fazer Você vai encostar aqui, ó Seta pra direita Já ganhou cinco mil Já ganhou um RPzão monstro E agora vai ficar assim, ó Seta pra direita Seta pra direita Seta pra direita Seta pra direita A cada clique pra seta pra direita Você vai ganhar cinco mil E um montão de RP Que é impressionante Olha aqui, galera, ó Vou ficar agora só apertando Seta pra direita Ó Seta pra direita Já ganhei mais cinco mil Seta pra direita Mais cinco mil RPz Seta pra direita Mais cinco mil RPz Olha só que impressionante Agora eu vou dar uma acelerada Agora eu vou dar uma acelerada aqui, ó Seta pra direita E olha lá, ó Galera, é infinito Tá bom? Em meia hora você vai conseguir Muita grana lá, ó Cinco mil Cinco mil RPz Já aumentei de level Olha lá, olha lá, galera Cinco mil Seta pra direita Seta pra direita E mais cinco mil E mais cinco mil E mais cinco mil E olha o level Naquele jeito A milhão Ó, cinco mil E olha o tanto de level Não sei quanto que ganha ali, galera Mas é impressionante Tô numa conta com level Duzentos e pouco Olha o tanto de RPz Que eu tô ganhando É incrível Arrebenta no botão de like Método solo Tá bom? Requisito Acho que praticamente Você torcer cinquenta mil Pra você poder virar chefe E aí iniciar um trabalho Né? De magnata lá De aquisição hostil É impressionante Esse método aqui Veio pra salvar Você que não fez o Prozemone E até você que fez aí Já vai Pô, dá pra aí Dá pra upar a conta Dá pra... Meu Deus, molecada Tá bom? Arrebenta no botão de like Agora é o seguinte Você vai fechar o jogo Quando acabar meia hora Você fecha o jogo E aí não vai ter o tempo Eu vou trocar Eu vou ir pro criador Só pra mostrar Que o dinheiro ficou lá Que o level ficou lá Beleza? Que ficou tudo salvo Mas vocês não vai pro criador Vocês vai fechar o jogo Pra não ter que esperar Iniciar outra aquisição hostil Beleza? Então eu só troquei de seleção Só pra mostrar Tá bom? Olha lá O level tá lá E o dinheiro também Beleza? Eu não vi lá Enquanto veio de level Gravei esse vídeo rapidamente Beleza? Mas ficou tudo salvo aí Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo